Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max, e hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês sobre jogos grátis aí pra sempre, por tempo limitado, teste de jogos aí pra você que é assinante da Plus e também demonstração. Vou falar tudo isso nesse vídeo, se você é assinante da Plus, se você tem o Playstation 4, Playstation 5 ou até mesmo PC, você vai se beneficiar desse conteúdo. Mas antes, claro, te convido, se você for novo em nosso canal e estiver chegando pela primeira vez, já se inscreva no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. E começando o vídeo falando de jogos grátis pra sempre, pra galera do PC, aqui na GOG você pode baixar este game aqui, ó. Hero of the Kingdom 2, tá? Tá totalmente gratuito, é só você vir aqui e resgatar que ele será seu pra sempre. Outro jogo também aqui na GOG muito interessante, galera, é esse jogo aqui, ó, Flashout 3D, tá? É a versão Edition do game aí, ó. Você pode jogar esse jogo de carro futurista aí, tipo um carro meio nave, né? Carro que voa, muito bacana, então vale a pena aí você também adquirir e ficar com o jogo pra sempre. Passando agora aqui pra Epic Games, jogos grátis pra sempre, é o jogo aqui, ó, Warmer Road Deserts of Carrick. Esse jogo aqui, meio que futurista, está disponível até o dia 31, até essa próxima quinta-feira, no horário de meio-dia. E assim que você resgatar, ele será seu pra sempre. Após a data, ele não ficará mais gratuito, voltará a ser pago, mas quem resgatou continuará com o game. Porém, quando ele sair, o jogo que ficará no lugar dele é esse jogo aqui, ó, Cave Story Mass, tá? Esse joguinho pegada meio indie, 2D, plataforma, você pode baixar e ficar com esse game após o dia 31, no horário da meio-dia. E falando de jogo de teste grátis, pra você tá aproveitando aí a chance de jogar antes do lançamento, é o The Division Heartland, tá? Esse jogo aqui, você pode se inscrever tanto pra galera do PC, quanto pra galera do Xbox, Playstation 5, PS4, Xbox One. É só vir e se registrar. O jogo, eu vou estar deixando o link na descrição, e esse game ainda não tem uma data de lançamento. Porém, você pode, como eu falei, se registrar pra poder ter a chance de jogar antes do lançamento. Então, aproveita aí, já se inscreva pra você não perder a chance. Passando agora, galera, jogos de teste, tá? Teste experimental pra quem é assinante da Playstation Plus Deluxe e Premium, no caso, lá fora, né? Se você for de outra região, outro país, você pode desfrutar desse benefício. Eu separei alguns jogos, como vocês podem ver aqui, ó, tem até God of War Ragnarok, tem vários jogos aqui. E aqui, por exemplo, The Last of Us, você pode jogar por duas horas, tá? Então, antes de você pensar em comprar o jogo, você é assinante da Deluxe, você pode experimentar o game, ver se você gosta. Outro jogo é o WWE 2K23, também por duas horas, aí você pode testar o jogo. Disney Speedstorm, eu trouxe um vídeo recente aí, falando sobre o game, mostrei um pouquinho da gameplay. E pra quem é assinante, pode estar testando antes do lançamento, tá? Você também tem uma chance de jogar o jogo aí, testando, sendo assinante, por duas horas. Então, vale a pena aproveitar deste benefício, claro, como eu falei, se você for assinante, da Playstation Plus Deluxe. Outro game é o MLB The Show 2023, também por três horas. Esse daqui é um pouquinho mais, né? Esse daqui mostra que é três horas de teste, né? Então, você tem uma horinha a mais aí, comparado aos outros jogos. Tem o Marvel aqui, ó, Midnight Suns, também. Esse daqui é por duas horas, pra você testar a avaliação do game, caso você goste e queira comprar. Mais jogos aqui, galera. Avaliação de jogos pra quem é assinante da EA Play. Então, se você assinou a EA Play e quer testar a avaliação de alguns jogos da EA Play, porque nem sempre os jogos, nem todos os jogos da EA Play, perdão, é pra você jogar ali durante a assinatura, tem alguns que são por teste, ou seja, por período, que nem eu mostrei na Playstation Plus. E esses são alguns jogos que estão no catálogo de teste, pra você jogar por duas, três, quatro horas aí de avaliação. Então, tem bastante jogo, por exemplo, o FIFA 2023 tá aqui, tem os jogos do Fórmula 1, tem os jogos do MDFL, tem vários jogos aqui interessantes. Então, caso você queira assinar a EA Play, você tem direito de jogar por avaliação estes jogos. Fora a biblioteca de jogos da EA Play, que você pode jogar durante a sua assinatura inteira. E uma beta está disponível aí, galera, do Day Day, hein, Chessand? Beta disponível, gratuito aqui, ó, adicionar a biblioteca. Aqui mostra, galera, que tem pro Playstation 5 e também avaliação pro Playstation 4. Só que eu não sei se essa beta também é disponível pro Playstation 4, porque, como vocês podem ver aqui, é uma avaliação, Warner and Duty Day. Eu acho que deve ser uma avaliação de algum outro game, porém, não deve ser o mesmo, tá legal? Então, acredito que essa beta só esteja disponível mesmo pro Playstation 5, mas dê uma olhada aí no console do Playstation 4, caso você não tenha o Playstation 5, e verifica se você tem a disponibilidade de jogar essa beta deste jogo. E falando pra vocês aqui de todos os jogos gratuitos, caso você não saiba, eu vou estar deixando o link também, tem todos os jogos grátis free to play, galera. Aqui é a aba de jogos free to play, então você tem diversos jogos aqui pra se divertir. Caso você é novo aí na Playstation, você acabou de comprar seu console e não sabia, pô, Max, tem jogos pra jogar de graça? Onde eu encontro esses jogos, eu vou estar deixando o link pra vocês baixarem. É só alugar no site ou direto no seu console na aba free to play e baixar todos os jogos grátis free to play que você tiver interesse de jogar. E falando de uma demo aqui disponível, uma nova demo que está disponível pra você jogar, é esse jogo aqui, Walter Velenj, Prolegin, acho que é assim, mano, Walter Velenj, Prolegin, é um nome muito estranho, legal e bonito, mas está aqui disponível esse jogo, essa demo desse jogo foi lançada aí no dia 25 de agosto, foi recém lançado aí, faz poucos dias aí que foi lançado, e você pode experimentar tanto pro Playstation 4 quanto pro Playstation 5, tá, galera? Aqui está mostrando só o Playstation 4, mas creio eu que você pode sim testar no seu Playstation 5. E falando de brinde aí, pra finalizar o vídeo, brinde, presente, papéis de parede da Playstation 4, tá deixando o link aqui, você pode baixar vários papéis de parede, tem novos papéis de parede aqui, Call of Duty Motherfair 2, que você pode colocar tanto no seu celular quanto também no seu computador, no seu monitor, que você pode estar colocando aqui diversos papéis de parede, diversos jogos, muito bacana, muito interessante mesmo, então caso você goste, aí é só vir aqui nessa aba e pegar esses papéis de parede com uma ótima qualidade. E é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim, se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo, também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo vocês assistirem o nosso outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui!